Diferente tá ligado É assim ó Os menor é revelação Roletando as quebradas de foguete a milhão Os bico não entende não Vai ficar sem entender porque não tem explicação Faça hoje e não deixa pra depois Bola esse bem bolado e vamos fumar a dor Hoje é nóis e amanhã é nóis de novo Tamo aí pra provar que o sol nasce para todos Viva como se fosse o último dia Valorize as pessoas que te querem bem na vida Todo valor dedico a minha coroa Que sempre cuidou de mim e sempre foi batalhadora Meu objetivo é trabalhar com a mente Mostra a forma de pensar, conteúdo inteligente E na favela pode pá, é mesmo a fita Vou encostar ali no pico, dar um salve na quadrilha Na mó picadilha acelerando minha bonita 660 tá assombrando na pista E a que me negava hoje tá interessada Tô suave, tô tranquilo de mulher mercenária E a que me negava hoje tá interessada Tô suave, tô tranquilo de mulher mercenária Obrigado meu Deus, por todas as conquistas Vim deixar um recado, insista e não desista Obrigado meu Deus, por todas as conquistas Vim deixar um recado, insista e não desista Os menor é revelação Coletando as quebradas de foguete a milhão O pico não entende e não vai ficar sem entender Por que não?